Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, meu nome é Francisco Matos Chaves, sou diretor digital da Altice Portugal e hoje aqui neste podcast vamos falar do caso prático que foi o meu lançar-se no metaverso, foi em novembro do ano passado, tendo sido pioneiro nas telecomunicações a dar esse passo e vamos ter aqui uma conversa aberta, lançando as questões que habitualmente nos colocam tanto a nós, Mel, como ao Nuno Ribeiro, que também apresento, que é aqui o managing partner da Instinct, que é justamente a empresa que nos ajudou ou que nos desafiou a começarmos esta aventura. A pergunta que mais fazem é o que é esta nova realidade e porquê uma empresa ir para o metaverso. Eu lanço primeiro esta pergunta ao Nuno e depois ele devolve-me também para falar um bocadinho da que é a visão do lado do Mel. O metaverso neste momento é um espaço tridimensional, há várias plataformas, como sabes, onde é possível criar espaços tridimensionais. Não é novo, já ouvimos falar muito do Second Life no passado, mas a realidade é que hoje há banda larga, há 5G, há computadores, smartphones e tablets com capacidade de processamento e grafismo de alta qualidade, que permitem uma experiência muito mais rica do que aquilo que tínhamos no início do ano 2000. E, portanto, há também uma outra maturidade digital dos utilizadores, ou seja, em 2000 não existiam mídias sociais como há hoje, não existia o modelo de comunicação como nós hoje temos e, portanto, tudo isso veio acelerar esta experiência. Portanto, é um espaço novo para que as empresas, da mesma forma que têm um site, da mesma forma que têm uma presença nas mídias sociais, possam ter também uma experiência nova para os seus clientes. E, por isso, é que nós desafiamos a Altice e a Mel a criarem um espaço, que já são vários espaços neste momento, e podes falar sobre essa experiência e esse seu objetivo. Portanto, o contexto, de facto, é diferente do contexto das primeiras experiências, como estavas a dizer, e bem. Para nós, Altice, temos no nosso ADN a inovação, temos um propósito na empresa que é ligar as pessoas à vida através da tecnologia e isto pode ser uma coisa tão simples como ligar as pessoas através de uma chamada simples ou estamos a ligar as pessoas à televisão ou ver um programa de televisão, ou uma situação mais complexa e mais imersiva, como é dar uma experiência de ligação com tecnologia imersiva entre as dimensões, como é a realidade virtual e como é estes espaços metaversos. Portanto, mal recebemos este convite, ficámos logo sentimos desafiados e encorajados para então explorar essa ideia. Confesso que tudo é um pouco novo, nós estamos habituados ao ser diretor digital a trabalhar websites, redes sociais, e-commerce, portanto são tudo mobile, as aplicações mobile e aqui o desafio é de facto diferente. Estamos a trabalhar em grafismos 3D, em uma linguagem talvez um bocadinho diferente, mas por outro lado é estimulante, sentimos que é um território novo e que vai evoluindo de dia para dia. Nós lançámos isto em novembro e logo em janeiro e fevereiro já estava a estudar dizer olha que temos mais estas novidades, a plataforma evolui imenso, portanto o que nós lançámos que foi na verdade um espaço, um showcase do mel, que no fundo temos uma praça mel, inicialmente achámos que íamos fazer uma loja mel, não fizemos uma loja mel, fizemos uma casa do mel, uma casa de uma família mel, onde fazemos o showcase das nossas soluções, dos nossos produtos e serviços, aqueles que já são mais conhecidos, a TV por subscrição, os routers, a internet, mas também ter a oportunidade de apresentar aquilo que se calhar é menos conhecido enquanto serviços que disponibilizamos, desde painéis solares, a equipamentos para a casa, robôs inteligentes, até frigoríficos e equipamentos de cozinha lá temos. E de facto, para nós foi uma surpresa a velocidade e os passos que são feitos para montar este tipo de projeto. Se calhar agora passava a bola para ti para explicar-te de facto para uma empresa, como a nossa ou outras, que vocês entretanto também já convidaram e já desafiaram também para o metaverso, o que é que são os passos que têm que ser dados, eventualmente os riscos, as interrogações, mas também as oportunidades que uma empresa possa ter para vir para o metaverso. Eu acho que há mais oportunidades do que risco, ou seja, não vejo assim à partida nenhum tipo de risco, ou seja, o risco é eventualmente o projeto não ter tração, mas a oportunidade de a equipa e as pessoas dentro da empresa ganharem essa sensibilidade ao metaverso e esta nova experiência é fundamental. Estavas a tocar há pouco num ponto que me parece muito importante, ou seja, nós estamos habituados a andar num mundo tridimensional, que é o nosso espaço, mas habituámos-nos a trabalhar num mundo bidimensional, da ecrãs, e é um desafio do ponto de vista criativo, desenvolvimento, pensar em três dimensões, e eu acho que esse é o maior desafio que as organizações, e nós enquanto empresa, temos para pensar esse espaço 3D, porque a grande tentação é fazer uma cópia daquilo que existe, e eu acho que devem ser coisas muitas vezes diferentes, porque senão não é surpreendente para o utilizador, ou seja, a experiência real será sempre melhor do que uma experiência virtual replicada, ou temos uma experiência diferenciadora, algo que diga, pá, o meu no metaverso tem uma experiência muito mais rica e eu posso fazer coisas que não posso fazer numa loja, ou num espaço, é isso que tem um impacto no utilizador. A parte central é, o conteúdo continua a ser rei, como é hoje na web, e portanto a parte da dinamização, de criar novos conteúdos, de criar eventos no metaverso, que é uma das novas possibilidades, eu acho que é fundamental, e portanto acho que isso vai trazer novos públicos, novo envolvimento e valor de utilidade, e é isso que fará a adoção ser mais rápida ou mais lenta, portanto é basicamente isto. O desafio é, como é que o meu está a pensar isto? É, é sempre um desafio, essa resposta nós vamos tentando construí-la e respondê-la ao longo do tempo à medida que estamos a aprender, o metaverso para nós é de facto um espaço de exploração e de descoberta, onde vamos aprender, falhar, voltar a aprender, os riscos são de facto relativamente controlados, a aposta que fizemos numa plataforma, por a vossa sugestão, que fosse o mais aberto e acessível, pareceu-nos desde logo muito interessante, porque temos uma postura de proximidade com todos os clientes, e até não clientes, todos os portugueses, e queríamos que de facto fosse fácil eles experimentarem isto, não acharem que isto é uma coisa só dos jovens e dos gamers, e que têm que ter aqueles óculos de realidade virtual, que sabemos que ainda não estão por aí como temos smartphones e computadores, e justamente fomos para uma plataforma que é acessível através dos smartphones e dos computadores, mas também obviamente pelos óculos quisemos ter uma experiência mais imersiva. Surpreendeu-me bastante dois pontos, um, o tipo de interação que estas plataformas já permitem, e de facto os nossos avatares, isto é tudo linguagem dos jovens, não é, mas podermos pôr a nossa, tão fácil é pormos uma cara no nosso avatar e escolhemos a nossa roupa, como encontrarmos outras pessoas no espaço metaverso e comunicamos com elas, com voz, com expressões, com gestos, de facto isto para mim foi bastante surpreendente, e também foi surpreendente de facto a tal velocidade, ao princípio achámos que ia ser um desafio trabalhar estas lógicas tridimensionais, mas de repente com a vossa ajuda, mas também imagino eu com os blocos de construção que existirão nessas plataformas, como foi relativamente depois fácil acelerar todo esse processo de construção e agora até de expansão do metaverso. Agora, a pergunta que me fazem é, mas isto aqui vai ser uma revolução que no momento toda a gente vai deixar de ter a internet, a utilizar a internet como a utiliza e vai para o metaverso e entram os céticos e dizem, pá, não estou a ver nada disso, não acredito em nada disso. Eu também não acredito nisso. Agora, o que eu acredito é que, e olhando para quem tem jovens e teenagers, o tempo que eles já passam, em metaversos, tudo bem que o gancho é o gaming, mas hoje em dia sinto que eles vão lá, às vezes mais do que jogar é para estarem com os amigos e conversarem, às vezes até fazem combinações enquanto estão a jogar. Portanto, olhando para os jovens e adivinhando o que é que os jovens de agora são, obviamente, os adultos do futuro e sabendo que no gaming também não são só jovens, hoje em dia só 20% dos gamers é que são abaixo de 18 anos, portanto isso já diz muito sobre os adultos a utilizarem esse tipo de plataformas, mas o que eu adivinho é que está uma complementaridade, tal como quando passámos uma internet em desktop para telemóveis, não largámos o desktop, adicionámos mais um espaço de utilização que é a internet, acredito que esta internet em 3D, chamemos-lhe assim, será mais um espaço de complementaridade à forma de internet 2D que já estamos habituados a utilizar, mas queria perceber como é que tu vês aí o futuro e a evolução em termos de ação. Eu concordo contigo a 100%, é exatamente isso, ou seja, vai ser mais um espaço, todos nós estávamos habituados a trabalhar no computador e a fazer tudo no computador e tínhamos uma enorme dependência, quando surge o mobile achámos que isto não ia ser imediato, isso ia para fazer chamadas telefónicas e portanto não vimos o valor de utilidade em tudo aquilo que nós hoje passamos 99% do nosso tempo, mesmo em trabalho a trocar mensagens e a responder e a fazer coisas a partir do telemóvel mais do que no computador, ou seja, só quando precisamos de trabalhar mesmo na obra se quiseres quase digital é que temos que estar no computador, que não dá para fazer ali, mas tudo o que é comunicação fluida a partir do telemóvel tudo isso é feito. E eu acho que vai acontecer o mesmo, ou seja, e depois tivemos aquilo que nós assistimos, que foi uma velocidade de crescimento e vocês na Altice e no Mel sentiram exatamente isso, foi uma velocidade de crescimento de um dia para o outro exponencial e eu acho que vamos ter isso no metaverse também, ou seja, porque a experiência é muito mais rica, porque os jovens acham uma seca as duas dimensões, ou seja, nada daquilo tem o sex appeal que tem um espaço tridimensional e portanto acho que vai ser uma adoção muito rápida a partir de determinada altura. O ponto que está a fazer tocar relativamente ao gaming, ou seja, um dia destes o espaço metaverse do Mel vai começar a ter experiência de gaming e de gamificação e já não falta muito, podemos dizer assim só, assim suave para as pessoas estarem atentas nos próximos tempos, ou seja, vamos começar a ter gamificação em cima disto e isto darás uma nova relação nova para marcas como a Mel e como a Altice nesta relação de experiência com os utilizadores, ou seja, eu se calhar se fizer um determinado circuito, se fizer um determinado percurso, posso ganhar alguma coisa com isso, posso ganhar um emblema e isto depois há de cruzar com os NFTs, com o Web3 e portanto vamos sentir uma evolução muito rápida nos próximos anos, acho que vai ser muito, muito rápida tudo aquilo que vamos assistir como assistimos no mobile. Certo, eu agora, obviamente tenho também um grau de sete exercícios para qual será a velocidade e quando é que será o tal sweet spot, o momento em que vemos isto efetivamente crescer, porque enquanto na web e no mobile houve uma democratização mais rápida, não só pelos dispositivos, e acredito que os dispositivos de realidade virtual também vão se democratizar e ser bastante mais lean, mais leves, mais confortáveis, tal como os primeiros telemóveis eram umas coisas muito pesadas, os óculos que hoje em dia de rádio virtual existem ainda estão se calhar nessa fase, não é? E em poucos anos acreditamos que irão evoluir e com a tecnologia ganhar outro tipo de conforto e de utilização e também de preço, imagino eu. mas o que eu sinto ainda é que, tal como nas plataformas de mídia social, há aqui ainda alguns bloqueios de interoperabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que não existe um metaverso como se define e como vemos nos filmes e nos livros, existem diferentes plataformas que exploram o conceito de metaverso, mas que não são transitáveis. Eu vejo os meus filhos que jogam Fortnite, a gamificação, as skins, os créditos, os artigos digitais que eles conquistem nesse jogo, não os conseguem transportar, nem a sua persona, para depois irem para Minecraft ou para jogar até um jogo de futebol em FIFA ou outro jogo de ambiente 3D. E acho que a minha questão é quando e se vai existir essa interoperabilidade, que aí sim eu acho que vai permitir de facto que as pessoas sentem que têm uma entidade digital mais única e ativos digitais seus, que são transportáveis para diferentes plataformas e diferentes realidades. Como é que estás a ver isso e do que tens investigado? Eu acho que vai acontecer, não de uma forma óbvia como nós gostaríamos enquanto utilizadores, porque há empresas, como tu sabes, que se vão proteger e porque querem o seu ecossistema o mais fechado possível, mas está a acontecer, ou seja, os avatares, por exemplo, da plataforma Special, que é utilizada pela Mel, é o Ready Player Me e o Ready Player Me é interoperabilizado por várias outras plataformas, ou seja, eu posso saltar do Special, criar o meu avatar a partir dali e saltar para outra plataforma que utilize esse mesmo avatar. E portanto eu levo o meu skin para outra plataforma. Acho que vai haver uma tentação grande. E agora o mesmo também para os ativos digitais. Os ativos digitais ainda não, ainda não, mas vai acontecer, ou seja, nós vamos guardar os nossos NFTs nas nossas wallets e depois vamos poder transportá-los, teoricamente, para outras plataformas. Essa é uma das promessas da Web3, vai depender muito dos atores, como é que eles vão operar aqui. Relativamente a tudo o resto, ou seja, aquilo que estavas a dizer, nós vemos, por exemplo, o Facebook, Instagram e o WhatsApp pertencem todos à meta e a interoperabilidade entre eles vai ser muito mais fácil. E eu acho que isto vai acontecer nos ecossistemas da Meta, nos ecossistemas da Google, nos ecossistemas da Apple. Tudo isto vai acontecer facilmente entre destes ecossistemas. A interoperabilidade entre eles, eu acho que vai ser bloqueada pelos interesses corporativos das organizações que querem enriquecer o seu ecossistema. Portanto, aqui a velocidade pode não ser aquela que nós, enquanto utilizadores, desejaríamos. Depois dependerá se utilizam wallets para guardar os NFTs e se essa interoperabilidade é eu poder levar um NFT de um sítio para outro, se isso vai funcionar dessa forma. Acredito que sim, vai haver essa tentação de que isso seja feito dessa forma e portanto eu acho que com o tempo vai acontecer. Mas acredito mais numa interoperabilidade entre plataformas do mesmo proprietário ou dentro de aplicações que estão debaixo de uma App Store da Apple ou do Google, do que entre ecossistemas, por uma questão de defesa dos territórios e da criação da App Store. Porque o conceito do App Store acaba por, e agora até onde é que isto vai, é de facto haver essa descentralização, o poder às pessoas, terem criptomoedas que são interoperáveis em diferentes plataformas e depois que de facto as suas entidades também fossem... Essa é a promessa do App Store. O app Store, o seu controle da sua privacidade e que depois escolhessem autorizar e navegar em diferentes plataformas, independente dos modelos de monetização que essas plataformas têm, que têm de facto de se proteger, porque elas é que também investem na infraestrutura e nos aumentam a dita plataforma. Essa é a promessa do App Store, da promessa à realidade eu acho que ainda vai, há aqui algum espaço que ainda não se percebe o que é que vai acontecer. Muito bem. Eu não sei se há mais alguma questão que te... Não, é convidar as pessoas a visitar o espaço metaverse da Mel. Exatamente. E que dentro de dias vai ter novidades. Apareçam, é um espaço aberto, como disse, e todos isto terá novidades. Muito obrigado. Obrigado. DocTopics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.